Olá pessoal, música para iniciantes, por favor, atenção, vejam o vídeo todo, deixa, vejam o vídeo todo e revejo se vocês não entenderam, e a gente na campanha, a campanha do celular, pelo amor de Deus a gente precisa do celular para o canal, para vocês, para todos nós, por favor, tá gente então essa música é Flores do Mal do Legião Urbana, essa música, ela é em tom de Ré maior, Mi menor e Dó maior só apenas isso, pessoal, ela começa assim, baixo, 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 duas para baixo, duas para baixo, é a mesma coisa baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, a mesma coisa, o instrumento de quatro tempo Eu quis você, e me perdi, você não viu, e eu não senti, não acredito, nem fojo, Você sorriu, e quis me provocar, e quis dar uma volta, dentro do mundo, mas não é bem assim, que as coisas são, seu inferno É só traição, e mentira é fácil demais Mentira é fácil demais Mentira é fácil demais Mentira é fácil demais Tua inocência, não serve mais Tua inocência, não serve mais Tua inocência, não serve mais E tanto faz E tanto faz Quais são as regras O que ficou O seu sinistro é essa traição Volta pro esgoto, baby, e vê se alguém lhe quer Porque ficou esse monelito da estação passada Extrusão e drogas demais, todos já sabem o que você faz Teu perfume barato, teus truques batais, você acabou ficando pra trás Então essa música é muito fácil gente, porque Ré maior, I menor, Dó maior Ré, Mi menor, Dó, Ré maior Entendeu? Então ela é aqui, muito fácil pra iniciante Eu quis você Dó e Mi perdi Eu gosto de explicar bem explicado Você não viu Mi menor E eu não senti Não acredito Mi menor Nem vou julgar Você sorriu Você sorriu Ficou e quis me provocar Quis dar uma volta Mi menor Dó maior É em todo mundo Mas não é bem assim Que as coisas são É Seu interesse É essa traição Aí vem E mentira é fácil demais Repete no Dó Mentira é fácil demais Vai pra Ré Mentira é fácil demais Mentira é fácil demais Tua indecência Não serve mais Aí vem Tão picadinho Tão picadinho Que tanto faz Ai vem Quais são as regras O que ficou o seu cienismo, essa sedução? Volta pra esgoto, baby, vê se alguém me quer O que ficou esse modilito na estação passada? Extorsão e drogas demais, todos já sabem o que você faz Teu perfume barato, teus truques banais, você acabou ficando pra trás E mentir é fácil demais Mentir, dó, é fácil demais É, mentir é fácil demais Mentir, dó, é fácil demais Entendeu pra eu ficar em cima? Oh, é fácil demais Um batizinho, 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 um batizinho Ou então soma rápida Valeu galera, tamo junto aí Então é isso aí pessoal Uma música com apenas 3 acordes pra iniciante É isso aí galera Então curte Aprenda Veja o vídeo todo Ele é muito fácil essa música Por hoje do mal do legião urbana Então pessoal Vamos ajudar na campanha do celular A gente precisa do celular pro canal Por favor Nós estamos esperando A ação de todos os nossos inscritos aí Qualquer quantia De coração Que seja o primeiro feito a santa vontade de Deus Nessa campanha Entendeu pessoal Estamos precisando de comprar o celular pro canal Já tive vários celulares E um celular pro canal Celular pra fazer vídeo Não é qualquer celular Não é Porque o pessoal depende de uma imagem boa O pessoal depende do tempo Ele esquenta Se for um celular fraco Ele vai esquentar pra colocar vídeo Entendeu pessoal E o celular pra vídeo Ele tem que aguentar pau Tem que ser um celular que aguenta pau Não é qualquer celular Tem gente que fala Não é um celular de 600 Pelo amor de Deus Celular de 600 reais Não serve pra fazer vídeo Celular de 600 Não serve pra fazer vídeo A não ser que vocês queiram Uma qualidade Uma péssima qualidade Obrigado a todos E obrigado Meu amigo Calplezo O último que fez a doação Entendeu E todos vocês meus amigos Já fizeram a doação Obrigado a todos Mas tá faltando Bastante pessoa ainda Pra Pra Concluir O final de todos E depois no final Eu vou Falar O preço E tudo Agradecer a Deus E a vocês Obrigado a todos